Fala gente em voga, gente em alta do meu coração, bom dia, muito bom dia, para quem não me conhece eu me chamo Lutomicha e vamos que vamos para mais uma dádiva matinal. E hoje nós vamos de que? Leitura intuitiva, tá? Leitura intuitiva, eu puxei três cartas aqui, relacionada aos seus sentimentos de amor, tá? Então qual que é o assunto aqui? Nós vamos falar da sua vida amorosa. Agora, qual é o problema que está afetando a sua vida amorosa aí? Vamos lá saber? Opção 1, opção 2. Escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias, tá certo? Enquanto vocês escolhem, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal, um beijo grande no seu coração. Eu sou muito feliz com a sua presença aqui, tá? Então, que tal você que ainda não se inscreveu se inscrever e fortalecer aí essa egrégora de autoconhecimento através do tarô. Ponto 1. Ponto 2. Para quem deseja consulta particular, acesse o link que fica no descritivo do vídeo. Para quem quer participar do canal de membros, acesse o link que fica no descritivo do vídeo. Para quem tem interesse no meu oráculo, que ainda não está à venda, mas vai estar, acesse o link no descritivo do vídeo, um e-mail e deixe lá no e-mail, tem interesse no seu oráculo. E para quem não conhece o meu oráculo é esse aqui, ó, Sutilezas do Amor, tá certo? Essa belezurinha aqui logo, logo vai estar à venda, está em fase de acabamento final aí. Então, deixe um e-mail que assim que fica pronto eu entro em contato com você por e-mail, tá certo? Um beijo grande a todos vocês que curtem, comentam, compartilham os vídeos. Eu fico muito feliz de ver a expressão de vocês aí nos comentários. Um beijo grande. Fortalecendo a egrégora, eu fico muito feliz também quando eu vejo um coleguinha dando suporte ao outro aí, né? Trazendo indicações, trazendo palavras de conforto. Um beijo grande no seu coração, que tenha essa amorosidade no coração para compartilhar, tá certo? E é isso. Vamos lá então começar com o grupo 1, tá certo? Vamos lá entender por que a sua vida financeira não está desembolando, tá? E eu vou deixar isso aqui por quê? Porque eu vou mencionar aqui algumas pessoas do canal de membros. Um beijo grande pra Patrícia Pereira, Kelly Leite, Simone Monteiro, Tereza Beletti, Cami Bezerra, Sueli Nascimento, Damares Medeiros, Rita Fernandes. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês, tá certo? Edilaine Colares. Edilaine Colares deve ter pedido assim, eu, 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 falo meu nome. Falei, um beijo grande no seu coração. Tá certo? Então, qual que é a situação aqui que a sua vida está embolada? Carreiras e finanças, tá? O assunto é sobre esse aqui. Problemas financeiros são um fator da sua vida amorosa agora, tá? É o que você precisa olhar pra questão de vida financeira, tá? Qual que é a energia aqui, qual que é o recado dos guias e mentores pra entender por que que sua vida financeira, sua vida amorosa não anda. Por quê? Porque você precisa dar atenção à sua vida, à sua carreira, às suas finanças, né? Tirar o foco aí da vida amorosa. Vamos lá saber qual que é a energia. O que é a energia que é a energia que é que nós vamos falar aqui? Porque, às vezes, gente, a gente tá aí reclamando, né? A gente tá aí reclamando, ah, minha vida não anda, não sei o que, não sei o que. Mas a gente não percebe, né, que o todo reflete na parte. Então, a gente precisa cuidar de uma parte, da outra parte, da outra parte, pra poder organizar o todo, né? Questões kármicas aqui de vidas passadas, tá? Qual é a energia aqui? Papa, rainha de paus, quatro de ouros, três de espadas, enforcado, Pagem de espadas, roda da fortuna, cavaleiro de paus e quatro de espadas. Qual é a energia aqui, tá? Você traz uma questão aqui de vidas passadas, ao qual você sacrificou a sua vida amorosa em prol de manifestar outras situações aqui, né? Questões de trabalho, disso, aquilo, aquilo, outro, né? Foi em busca do poder. Foi em busca do poder e renunciou à sua vida amorosa, né? Por quê? Porque houve aqui, houve aqui na sua vida, tô falando da vida passada, uma questão aqui de traição, a qual você se sentiu bastante ferido, ferida, a qual você se sentiu bastante ferido, ferida, e você renunciou à vida amorosa e foi cuidar de outras coisas, né? E com isso você amadureceu aqui muito essa questão de fazer acontecer. Você traz uma energia muito forte de compartilhamento. Mas isso foi bloqueado aí porque você entrou num processo de decepção aqui na vida amorosa e você negou este aspecto. Certo. E aí? E negou este aspecto e negou também aqui a sua espiritualidade, né? É como se houvesse aqui um processo de revolta falando assim, não quero mais saber de nada, sinto que você numa vida aí, nessa vida específica que nós estamos falando aqui, eu sinto que você se conectava muito aí, tinha uma grande conexão com os seus guias e mentores, e você trouxe aqui uma conversa honesta pedindo aí a manifestação de um amor, né? E de fato essa manifestação aconteceu, mas houve aqui um processo de decepção. Mas esse processo de decepção, ele trouxe, ele era pra trazer um aprendizado a respeito da sua dificuldade de confiar, pra que você pudesse amadurecer algumas questões. Porque eu sinto que você é uma pessoa que traz um poder pessoal muito grande, você traz um magnetismo muito grande, uma capacidade de compartilhar muito grande, e isso não estava sendo feito de maneira harmônica, né? E isso, o que você passou aqui, que te trouxe decepção na vida amorosa, veio pra te mostrar a sua rigidez nas relações. Entende? E aí você simplesmente, ao invés de tomar o aprendizado, o que você fez, não quer mais brincar, e regrediu, desceu um degrauzinho, falou assim, não quer mais brincar, agora eu vou focar na minha vida de carreiras e finanças. Mas isso trouxe pra você uma alimentação dessa dor muito grande. E como isso reflete na sua vida aqui agora, existe aqui uma vontade muito grande de manifestar uma relação amorosa, isso é provavelmente o ponto crucial que você mais foca, né? E faz com que você não dê atenção às outras áreas da sua vida, deixando a desejar aí, tá? Procrastinando, de fato. Por não confiar em si, por medo de confiar, né? Por apego a essa energia aqui de decepção. Então, essa energia de decepção de uma vida passada, onde você foi decepcionado, traz agora em você uma energia, um olhar de estar aprisionado no sentido de... um olhar mais pessimista, né? Talvez eu não tenha capacidade de fazer isso que eu tanto sonhei, talvez eu queira aqui, às vezes eu arrumo uma grande oportunidade, mas as coisas não fluem, mas eu não percebo o meu processo de sabotagem que tá lá dentrinho, que tá lá dentrinho. Entende? Então, a vida vem trazendo questões aqui pra que você rompa este olhar e pra que você assuma a responsabilidade sobre as suas questões e possa, de fato, focar, aprender a distribuir a sua energia, né? Tem um velho ditado que diz assim, amor não enche barriga. E o que eu quero dizer com isso é é importante que você foque na vida amorosa, mas é importante que você foque também na carreira e na finança da sua vida, porque você pode até ter uma carreira sólida, um salário bom, mas esteja aí passando inconstâncias na sua vida financeira por não dar atenção à vida financeira, né? E o seu processo agora é aprender a dar atenção às questões, das outras questões na sua vida pra que você possa ganhar o seu poder pessoal. porque a fixação em ter um relacionamento amoroso é tanta que faz com que você desfoque das outras áreas. Então, a vida não está manifestando amor pra você ainda, fazendo com que as coisas não fluam pra que você possa dar atenção às outras áreas da sua vida pra que você consiga tomar o seu poder pessoal de volta, entende? Como trabalhar essa energia aqui? Vamos lá saber. Lembrando, são leituras gerais, tá? Se não ressoa com você, jogue fora. A carta dos seis de espadas, né? Ela é muito vista e eu não discordo desse aspecto porque sim, existe ele também, mas ela é muito vista e interpretada aí pela maioria das pessoas como o libertar pensamentos negativos pra entrar numa onda mais positiva, pra entrar numa calmaria, né? Sair da tormenta e entrar na calmaria. Tá certo? Mas, nesse contexto aqui, né, o que que nós temos? Os seis de espadas, os cinco de copas, a integridade, os cinco de paus, de ouros e a criança. Tá? Então, o que que acontece aqui? É... É um momento agora, né? Por que que a vida está te direcionando para a vida financeira? Pra que você dê atenção à sua vida financeira. Porque é na vida financeira onde você aprende a lidar com as suas dualidades. Que dualidades harmonizar a sua forma de pensar. Aprende a controlar a sua mente. Quando a gente aprende a controlar a mente, o que quer dizer controlar a mente? Entender como ela funciona. Entender que a mente é uma... É uma máquina. É uma ferramenta que lhe foi dada, que nos foi dada pra que a gente pudesse avançar num processo de expansão da consciência. E essa mente, ela é programada pra trabalhar de forma automática. Pra você que não conhece o canal de membros, nós estamos falando disso lá agora, de percepções, né? Então, é um processo que você... Muitas vezes a gente não atenta pra isso. Não percebe isso e a gente se deixa levar pelo automático da mente. E como a gente traz aí, né? Essa questão do medo de confiar em si, nos outros, né? E deseja-se muito aqui um relacionamento amoroso. o que que acontece? A gente entra num processo de pensamentos negativos e se permite ir alimentando isso. Não percebendo que há uma questão que precisa ser vista. Qual? Curar essa energia de vidas passadas. Curar essa parte em você que faz com que você entenda muitas vezes que você não nasceu pra ser feliz no amor. E cada relacionamento que aparece gera um medo muito grande de perder porque você já acredita que não nasceu pra ser feliz no amor e faz com que você muitas vezes se doe demais no sentido de permitir violar a sua integridade aquilo que você considera valor seu pra estar num relacionamento acabando num processo de conflito. Né? Porque toda vez que algo acontece e eu me permito violar a minha integridade eu entro num conflito. então é é na vida profissional onde você aprende a lidar com a sua mente e restaurar a sua integridade restaurar o seu poder pessoal fazer o luto dessa energia de vidas passadas o que é isso? Dar atenção a isso pra que você resgate a sua alegria de ser. Né? Porque eu sinto que são pessoas que já perderam aqui tem pessoas aqui que provavelmente trazem essa frase que eu vou dizer aqui agora como eu era feliz quando eu era mais ignorante quando eu era mais inocente como eu era feliz quando eu era mais inocente né? Quando eu me iludia acreditava nas coisas há uma energia de descrença que é muito grande principalmente na área amorosa e isso reflete numa inconstância é como se você não conseguisse dar atenção à sua vida financeira e a vida tá te pedindo agora assim ó solta isso e foca na sua vida financeira porque é lá que você vai aprender a restaurar essa integridade pra abrir espaço pro novo chegar aprender a lidar com a sua dualidade com seus conflitos internos pra que você se harmonize tá? então como trabalhar essa energia aprendendo a conhecer o funcionamento da sua mente e a se conduzir né? de uma maneira mais amorosa mais generosa e é na vida profissional onde você aprende isso por isso que a vida está te chamando para esse aprendizado agora então muitas vezes eu tenho que trabalhar mas eu tô pensando ali naquele amorzinho que não deu certo eu tenho que trabalhar mas eu estou pensando assim eu vou trabalhar veja eu vou trabalhar mas aí quando eu chego no trabalho eu consigo focar no trabalho não porque eu tô pensando ou no conflito que eu tive com coleguinha com o ser amado ou na falta do ser amado ou não nasci pra ser feliz no amor eu não consigo estar no momento presente focado no que eu tenho que fazer no meu trabalho e eu fico ali e não ali eu não tô ali meu corpo está fazendo coisas automáticas que eu tenho que fazer pro meu trabalho mas eu não estou ali com a minha energia naquilo ali porque porque quando eu estou ali eu estou absorvendo o aprendizado daquele momento mas como eu não estou ali eu não estou absorvendo aprendizado nenhum e tô ainda no automático da coisa criando uma bola de neve entende não me permitindo amadurecer no que eu preciso amadurecer né e ou se você está ali você não está ali na sua vida financeira entende na administração da sua finança podendo te levar a dívidas aí muitas vezes então como eu disse aqui existe essa questão aí né de focar na vida financeira pra que você possa de fato é conseguir estar num relacionamento e não se doar completamente nele não ultrapassar as suas integridades não violar a sua integridade né então o que que adianta você continuar né focado no amor se você precisa a vida está te conduzindo e provavelmente há muitos sinais aí os quais você não percebe né porque você está no processo pra despertar a sua consciência que a vida não é nem só de amor vive o homem né mas que pra você pra que você consiga se entregar a um relacionamento de maneira saudável você precisa curar essa questão aí do seu poder pessoal e é na vida financeira onde você faz isso é na vida profissional onde você faz isso tá então é importante que você trabalhe aí esta questão deixa eu ver aqui você trabalhando essa questão o que que vem aí pra você no amor né estrutura o que que vem aí pra você no amor estrutura né prosperidade né um amor próspero e estruturado que lindo então o que que acontece aqui você trabalhando essa energia né você aprende a lidar com essa harmonização que eu falei criando a sua estrutura né e existe ou existirá aí uma pessoa eu sinto que existirá tá é uma pessoa nova mesmo que você já esteja com alguém eu preciso tirar um cabelinho que tá aqui dentro de mim me incomodando tirei eu sinto que você está no processo aqui sendo conduzido conduzida a um relacionamento estável com verdade com clareza tá mas é preciso romper com a forma que você está agora pra que você consiga entrar neste processo de satisfação vem uma pessoa nova e é importante que você dê a atenção a sua carreira a sua finança pra que você consiga resgatar isso pra entrar nessa energia aqui tá qual é o recado dos guias e mentores além da ganância pratica a intuição e guinui guini e eluiz a não sei ler isso aqui não tem não tem visão a tu ah eu sei que essa carta significa então vamos lá falar dessa coisa né então como eu disse você tanto nega o seu poder pessoal quanto você nega também a sua intuição né então é um processo de despertar aqui pra você né então é importante que você trabalhe este processo né este processo aí você também o que pode te ajudar além de você focar na sua vida financeira agora é você pedir durante aí na hora de dormir a seus guias e mentores né pra te ajudar a trabalhar essa questão durante o sono tá pode te ajudar também e de que forma isso acontece acontece assim a gente pede aos guias e mentores no processo de meditação quando a gente vai se preparar pra dormir a gente vai ali limpar as energias os pensamentos se conectar com os guias e mentores a gente pede de coração pode ser em forma de prece prece pra mim é aquilo que sai do coração se você fizer um pai nosso automático isso pra mim não é prece porque porque não tem intenção nisso então é importante que você se conecte e traga uma conversa amorosa e sincera com seus guias e mentores pedindo pra trabalhar isso durante o sono e aí o que acontece ao longo dos dias você vai tendo clareza do que fazer entende? além da ganância sempre que as pessoas ficam muito gananciosas elas se tornam mais apressadas e encontram outros meios de fazer as coisas mais rápido estão sempre correndo de um lado para o outro pois acham que a vida está se esvaindo essas são as pessoas que dizem tempo é dinheiro tempo é dinheiro tempo é dinheiro o dinheiro é limitado o tempo é ilimitado tempo não é dinheiro o tempo é eternidade sempre existiu e sempre existirá e você sempre esteve aqui e sempre estará por isso esqueça a ganância e não se preocupe com o resultado às vezes por causa de sua impaciência você perde muitas coisas tá certo? e eu sinto que aqui está falando essa questão do tempo é dinheiro tempo é dinheiro mas eu sinto que é a sua o seu imediatismo de querer uma relação né? então é importante que você foque na sua vida aprenda a administrar a si mesmo através do seu trabalho você aprende isso da sua experiência no trabalho é que você aprende isso para que você possa trabalhar essa questão e lembre-se de se conectar aqui com a sua intuição porque é tempo de despertar é tempo de trazer o seu poder pessoal de volta porque você traz muita criatividade nesse seu ser para manifestar tudo o que você quiser na vida inclusive o amor mas é importante que você ganhe a sua estrutura e ganhe essa confiança nessa conexão portanto faça práticas meditativas para alinhar a sua energia para que você tenha mais clareza de como trabalhar e peça seus guias e mentores por sinais né? essa carta ela fala de um despertar e lá no livrinho dela no significado ela fala assim que o despertar nem sempre é doce nem sempre é mas traz para nós depois um olhar mais doce para a vida não, não, não se esqueça disso né? que às vezes a gente é... às vezes não a tendência nossa é ir em busca só do prazer né? a gente não foca muito na parte que importa que é dolorida se alguém disser para você que a cura sem dor é mentira porque é dolorida é dolorida olhar para as dores mas é importante olhá-las porque quando a gente as cura a gente se fortalece e passa a ver a vida com mais amorosidade tá? portanto mãos à obra aí tá? um beijo grande no seu coração excelente dia até a próxima vamos lá grupo 2 vamos lá entender qual que é o problema da sua vida amorosa porque que a coisa aí tá travada não anda healing family issues sua vida amorosa será beneficiada quando você perdoar a sua família trabalhar o perdão aqui ó ancestralidade tá? vamos lá entender esse aspecto qual é a sua energia justiça 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 vamos lá entender problemas kármicos aqui de ancestralidade vamos entender o que é vamos entender o que é justiça estrela cavaleiro de copas temperança rainha de paus a justiça duas vezes aqui cavaleiro de ouros nove de paus nós vamos falar de orgulho e preconceito tem um filme que chama isso né acho que é orgulho e preconceito crime e preconceito alguma coisa e preconceito ok i got it justiça justiça estrela cavaleiro de copas temperança rainha de paus justiça cavaleiro de ouros e nove de paus foram as cartas que caíram aqui tá? como eu precisei ainda aqui de esclarecimento aí nós puxamos aqui os cinco de espadas o quatro de copas o oito de copas o págin de quem é você? paus e o dois de ouros né então qual que é a questão aqui de ancestralidade orgulho e preconceito nós vamos falar disso o que que acontece aqui você traz aí né existe uma energia de ancestralidade aqui sua né a sua ancestralidade traz um padrão de orgulho e preconceito em qual sentido esse orgulho e preconceito ele pode ser manifestado aqui em vários em várias formas né existe aqui por exemplo uma necessidade toque pessoas tem toque né que agora começou a me incomodar nos baralhos fora do lugar aqui não tem isso não tá porque eu sinto que é da energia que dá a leitura existe aqui uma coisa de toque muito forte que as coisas tem que ser nos mínimos detalhes pessoas detalhistas pessoas perfeccionistas pessoas que precisam passar uma imagem de grande poder no sentido de qualidade de potencial né de tipo cria-se esse perfeccionismo aqui vamos mostrar a sociedade que nós somos perfeitos aqui a carinha tô incorporando a carinha aqui das pessoas e o que acontece isso é a energia ancestral que vem de que? de gerações aí que precisaram passar por grandes situações né situações muitas vezes doloridas abdicando de filho abdicando de relacionamentos passando por cima de situações para obter o poder porque isso era o que importava na época né então traz uma energia aqui muito de orgulho e preconceito pra quem? pra consigo mesmo como que essa energia se manifesta aqui na sua vida tá e fora isso o que eu tenho pra contar é que você traz você aí que tá me assistindo que faz parte aqui do grupo 2 você traz uma energia muito forte de trabalhar a espiritualidade aqui tá você tem um toque aqui gente pessoas perfeccionistas de alguma forma tô tirando todos os pelinhos aqui ó pelinhos de quem? dos cachorros né assim a pessoa tem cachorro não tem jeito não ter pelo já tá incorporado na minha essência os pelos cachorros existe aqui como essa energia se manifesta na sua vida você traz um aspecto de trabalhar a espiritualidade aqui tá você traz uma energia de cura muito forte em qual sentido de passar as pessoas clareza sobre cura emocional cura física cura de alguma forma tá cura da área financeira cura de alguma coisa cura da ignorância né pessoas que podem trabalhar aí como professores como educadores como coach como terapeuta como psiquiatra como psicólogo como médico como educador físico existe uma cura aqui nesse processo então você traz uma energia muito forte de trabalhar com cura e levar essa clareza às pessoas tá então você se comprometeu a vir curar essa questão de família pra que você conseguisse principalmente curar em você o olhar de ser humano o significado de ser humano isso é muito profundo aqui essa leitura é profunda o significado de ser humano né o que é ser humano uau o que é ser humano né porque muitas muitas vezes a gente entende a maioria das pessoas principalmente aquelas que estão seguindo a boiada condicionadas pela sociedade traz esse olhar de que status é que importa eu preciso crescer estudar me formar ter títulos ganhar bem construir um lar uma família ter filhos educar esses filhos na melhor escola no melhor jeito no melhor isso no melhor aquilo tá e mesmo que você não tenha condições pra isso era o que você gostaria e você tem preconceito do seu status atual você pode ter sido uma pessoa que já teve grande cargo e caiu e se sente hoje num processo de fracasso porque você tem preconceito de onde você está agora né e você pode ter sido uma pessoa que ainda não prosperou e você nega o seu estado de agora mas o que eu tenho pra te contar é você está num processo de aprendizado pra que você possa entender o real significado de ser humano perder tudo para sobrar só você pra que você entenda o real significado de ser humano pra que você passe essa energia adiante esse conhecimento adiante então a sua vida amorosa ela está sendo afetada agora por questões de preconceito orgulho e preconceito provavelmente você tem manifestado relações onde há preconceito de alguma forma preconceito de idade preconceito de classe social preconceito de educação preconceito de cultura preconceito de qualquer coisa aqui né por exemplo preconceito de gênero né às vezes você entendeu que você tem afinidade aqui né que o seu o que sua alma gosta aí é de se relacionar com pessoas do mesmo sexo ou ser bissexual hoje tem tantos nomes né e eu agradeço aí a quem me corrigiu mas eu preciso explicar que eu sou de uma geração onde havia-se poucos poucas nomenclaturas tá e não é fácil pra mim me atualizar dessas nomenclaturas porque sim eu fui condicionada e ainda é um pouco difícil então eu peço a consideração de vocês de não me interpretar mal tá porque porque eu não tenho preconceito aqui com nada se você quiser por exemplo eu já cansei de dizer eu pra mim sou fada e dane-se o que os outros pensam entende então se eu me aceito como fada eu te aceito como você é né então o que eu quero dizer aqui talvez você esteja negando a sua a sua orientação sexual né eu fui eu fui corrigida aí muito obrigada pra quem me corrigiu você sente uma afinidade mas você nega ela por preconceito seu próprio preconceito né ou talvez você assuma ela de uma maneira extremamente é porque veja bem quando a gente tá num processo não é isso que eu vou falar que é muito delicado então por gentileza abre o seu coração e tenha maturidade pra ouvir o que eu vou dizer quando a gente nega algo em nós a gente tende a extremizar levar ao extremo a gente escancar ao extremo ou a gente reprime ao extremo a gente sai de um extremo pro outro tá então por exemplo pode haver pessoas aqui que por exemplo estão extremamente manifestando aí algo que elas querem ser né e pode ser essa questão de orientação sexual mas pode ser também a questão por exemplo do status né então a pessoa ela ela ostenta bastante esse status essa essa coisa que ela quer acredita gosta tem afinidade sei lá e mas se sente ofendido ou ofendida quando escuta alguém que tem uma visão contrária entende o que eu quero dizer então vamos supor você vamos supor que você é uma pessoa que tem vergonha do seu atual status financeiro tá nem vou entrar aqui na questão de gênero mas você pode adaptar vamos supor que você tem uma extrema vergonha aqui do seu status atual né você não está no status que você gostaria mas o que você faz você até se endivida muitas vezes para ostentar o estado que você gostaria ou você finge aí nas redes sociais ter esse status que você gostaria e não permite que as pessoas se aproximem muito de você para que elas não vejam que você está em outro estado entende existe uma questão de ostentação aqui no sentido de levar ao extremo essa coisa e aí qualquer palavra vinda de outra pessoa que não esteja coerente com aquilo que você acredita você se ofende entende então por exemplo como eu nego o meu estado atual se alguém falar que a minha vamos supor que eu estou pobre e quero fingir que eu estou rica aí eu fico ostentando aí se alguém virar para mim e falar assim nossa mas isso aqui que você está usando está tão demodê eu vou falar assim aquela pessoa tem inveja de mim que aquela pessoa que vou ficar bravíssima vou xingar essa pessoa porque eu estou levando ao extremo essa energia porque eu nego fortemente o estado que eu estou por um preconceito por um orgulho então é importante que a gente aceite aquilo que a gente é e aquilo que a gente está você está no processo de libertar isso isso vem de família vem de família é um padrão tá é um padrão o que é um padrão alguém acreditou nisso criou um comportamento e passou para os outros para os demais entendeu isso é um padrão então por exemplo se eu cresci em uma família que grita falar alto eu vou falar alto eu vou gritar entendeu a tendência é essa ou eu nego isso e vou quase não falo entendeu isso é um padrão então você veio nesse processo de você se comprometeu a passar conhecimento às outras pessoas e para isso você se comprometeu de vir nessa família e curar essa questão para aprender o real significado de ser humano o que é ser humano ser humano não é status ser humano não é opção orientação sexual ser humano não é não é nenhum desses rótulos aí o que é um ser humano é um ser uma consciência que habita um corpo que está aqui num processo de crescimento e expansão para amadurecer as questões entende isso é um ser humano e todos os seres humanos são iguais do mais rico ao mais pobre do mais isso ao mais aquilo né do mais bondoso ao mais maldoso todos são seres humanos podem não estar no mesmo patamar de evolução de amadurecimento podem haver alguns mais amadurecidos outros menos amadurecidos mas todos são seres humanos inclusive essa tatuagem que eu tenho aqui no braço fala muito disso né tem uma uma mulher beijando uma caveira por quê? porque quando a gente ama a gente esquece todas essas questões e a gente enxerga que o que o ser humano não é? às vezes às vezes por quê? porque às vezes o padrão é tão forte que interfere na sua vida amorosa que faz com que você leve todo esse orgulho e esse preconceito para as relações manifestando relações com orgulho e preconceito né então existe preconceito de alguma forma na sua relação na sua vida amorosa então você veio vivenciar isso pra curar isso pra curar o olhar sobre o ser humano pra se colocar como ser humano né trabalhar a real o real significado de humildade todos somos um entende? eu posso ser ser extremamente rico extremamente pobre eu sou ser humano eu posso ser heterossexual homossexual eu sou ser humano eu posso ser branco asiático negro eu sou ser humano entende? então existe um propósito muito grande e você veio pra curar isso e você escolheu esta família que traz esse padrão pra curar essa energia então você vivencia na sua família essa energia tá? e isso afeta diretamente a sua vida amorosa por isso que a coisa não flui então é importante que você de fato trabalhe essa questão porque todo esse aprendizado é pra você passar esse conhecimento aos demais aos coleguinhas tá? um propósito muito maior inclusive trabalhar com a cura ajudar com a cura da humanidade mas é importante que você cure a si mesmo em primeiro lugar certo? uau qual é o recado dos guias mentores? chacra básico olha que coisa mais linda chacra básico sete de paus né o que que o chacra básico fala? de segurança de que mais? de pertencimento todos nós somos pertencentes ao planeta e todos somos um todos somos iguais né ah mas eu não tenho preconceito nenhum às vezes você está com preconceito sobre você mesmo olha olha bem olha mais uma vez né olha 10 vezes se for necessário espera isso tudo de cá é assim não adianta eu discutir quem manda aqui quem manda nesta mesa quando eu estou sentada aqui não sou eu tá certo? então se vocês tiverem que xingar não xinga a mim não olhe pra cima e xinga os seus guias mentores não tem nada comigo estou só passando estou só passando uma mensagem sou só o mensageiro né então o que nós temos aqui de chakra básico trabalhar o pertencimento pertencimento de que? de ser um ser humano né de ser um ser humano resgatar as suas raízes aprender que você é poderoso do seu pequeno tamanho de ser humano cada ser humano tem uma luz tremenda tem um grande poder de transformar a si mesmo e aos coleguinhas né então é importante que você resgate essa sua força faça as pazes com o masculino aqui pra maioria das pessoas existem processos aqui de orgulho e preconceito com espiritualidade tá? fazendo com que você esteja aí de mau pertencimento masculino quando eu trago algum tipo de crença de preconceito tem um vídeo aqui no canal se não me engano que eu falo de preconceito depois eu vou olhar se tem mesmo se alguém já sabe que tem por gentileza nos avise aqui nos comentários quando a gente traz um preconceito e o que quer dizer preconceito tá? porque as vezes eu digo assim que eu sou uma pessoa super eclética não tenho nenhum preconceito mas vou lá e critico a religião do coleguinha aí vou lá e falo assim não ser espiritualizada eu tô falando de mim tá? porque eu sou espiritualizada não pertence a religião nenhuma é o que presta porque tal religião tal religião tal religião essa religião é ruim por isso essa religião é ruim por aquilo essa é sim entendeu? preconceito e orgulho de não compreender que aquela religião acredita naquilo e tá tudo bem eu só não concordo e não quero participar mas se está tudo bem da pessoa tá ali naquele processo é a opção de cada um assim como eu estou no meu e tem gente que olha pro meu e também julga e condena não essa pessoa tinha que fazer parte de tal religião não pode seguir assim essa coisa Deus dará entende? e tem pessoas que negam absolutamente a espiritualidade aqui absolutamente em qual sentido? não não tem mediunidade nenhuma você tá doido não trabalha com isso não entende? não tem esse poder tem mas nega e talvez por um preconceito que vem de ancestralidade de negar algum tipo de religião que não a da sua ancestralidade entende? então fazer as pazes com o masculino aqui que eu sinto é com a sua espiritualidade no sentido de se alinhar com ela e pra que isso aconteça é importante alinhar quem? masculino e feminino né? racional e emocional aqui né? aprender a trabalhar a sinceridade consigo entende? pra resgatar o seu poder de transformar o mundo porque você traz esse poder você traz o poder de emanar transformação nas pessoas né? e olha que bonito sete de paus debaixo de sete de paus qual é o sentido literal de sete de paus? aprender a defender o que é seu né? no sentido literal mas o naipo de paus ele fala de do nosso espírito daquilo da vontade da alma né? da nossa força de vontade né? porque quando eu estou alinhado com o meu propósito de alma quando eu estou alinhado com a minha alma eu crio uma vontade entende? essa vontade nasce em mim seja do que for e quando eu não estou muito alinhado eu perco essa vontade né? então como é que eu me baseio pra entender aqui as minhas emoções quando eu vou perdendo essa vontade vou perdendo a vontade eu entendo que tem algo errado e vou buscar que algo é esse né? que a gente nem sempre consegue estar cem por cento alerta a nós mesmos né? esse auto observação muitas vezes a gente se deixa cair no automático mesmo então é importante que haja esse processo de sinceridade consigo de entender que existe aqui um processo grande de orgulho e preconceito não é legal ouvir isso e muito menos legal admitir isso mas a gente só consegue transformar o estado que a gente está pra aquele estado que a gente gostaria de estar quando a gente aceita o estado que a gente está quando a gente aprende a ser honestos com a gente mesmo a ser honesto com a gente mesmo entende? então é importante que você resgate as suas raízes quais as suas raízes você é uma consciência que habita um corpo que experimenta vida material na terra pra trabalhar energias que enquanto espírito você não consegue porque são energias mais densas e é preciso uma experiência material porque matéria é energia densa né então você está num corpo que tem energia densa pra você densa que eu digo é o que não é uma energia tão sutil quanto um anjo por exemplo então você está vivenciando esta experiência assim como todos os outros que estão aqui né o real significado do ser humano que lindo isso né e como fica sua vida amorosa a partir do momento que você trabalha essa energia tô explicando porque que sua vida não anda se você achar que é balela mande eu ir pra merda e vai fazer sua vida não posso fazer nada né é o que é o que é né é o que tá aqui então eu sinto que são pessoas aqui que tem uma dificuldade grande de uma dificuldade grande de relacionar-se tá pra algumas pessoas você pode ter trazido aí a sua ancestralidade e pra quem eu vou dizer isso provavelmente você sabe se você não sabe você pode buscar na história da sua família pra algumas pessoas pode ter havido aqui um grande líder espiritual na sua família é um líder espiritual de determinada religião que menosprezava as outras religiões né então o que que acontece aqui a partir do momento né que você a sua vida a sua vida amorosa está sendo conduzida pelos seus guias e mentores porque você é uma pessoa que veio pra trabalhar com cura e é na sua vida amorosa que você toma esse conhecimento que você liberta os preconceitos as crenças aqueles padrões que limitam você e a partir do momento que você trabalha essa questão você manifesta a capacidade a capacidade de compartilhar né de compartilhar de trazer limites saudáveis você manifesta um relacionamento com alguém também que ou entra nesse processo de crescimento com você já deve ter entrado se já está com você ou alguém que vem também trabalhar essa questão de conhecimento tipo manifesta uma chama gêmea uma alma gêmea aqui tá se você já manifestou a sua chama gêmea a sua alma gêmea você está com problemas aqui de crenças e preconceitos como eu falei tá e existe um aprendizado grande aqui de vocês manifestarem isso esse aprendizado de curar a ancestralidade das duas pessoas tá envolvidas aqui pra algumas pessoas existiu aqui a questão do preconceito aqui foi com relação assim só filho homem que presta só filho mulher que presta entendeu e aí por exemplo você pode ter nascido numa família aonde traz essa crença essa crença pode estar sendo manifestada de maneira bem sutil quer dizer o que fala bem de um e fala mal do outro tipo assim ah homem nenhum presta mulher que presta mulher que tem que ir pra vida mulher que tem que fazer as coisas entende a mulher que faz as coisas acontecerem não é o homem existe essa disputa aqui tá isso vem de um padrão ancestral grande aí de preconceito no sentido dessa dessa coisa e pode ter havido pra quem está se identificando com essa parte da mensagem muitos abortos aqui né ou por já se saber o sexo da criança ou por ter medo de ter o filho porque existia o medo de ter o sexo como eu queria ter entendeu e essa questão de aborto promove uma dificuldade de você ir pra vida né que é como se você tivesse num processo de autopunição eterna aí pra poder é como se houvesse uma dificuldade muito grande de lidar com perdas e todas as perdas são sentidas de maneira dolorosas e como eu falei antes muitas vezes você perde tudo para curar essa energia ancestral e para também trazer à tona esses excluídos entende do sistema as pessoas que foram abortadas aí e que provavelmente hoje na sua vida faz com que você trabalhe uma energia muito forte as perdas são muito difíceis muito doloridas e te impede de avançar porque se eu tenho medo de perder eu não vou para a vida entende e provavelmente uma dificuldade para quem pode e quer de ter filhos ou processos de gravidez de risco né ou abortos consecutivos entende tudo isso para que para que se faça honra aos que já foram excluídos aqui do sistema tá então eu sinto que há um processo se você já está numa relação tá esta relação vem trazer um aprendizado muito grande de curar essas questões ancestrais sua do parceiro parceira que você está aí tá se você não está numa relação surge uma pessoa que traz essa energia para que os dois amadureçam perceba existe na energia dos dois essa questão provavelmente se você já conversou com essa pessoa se você já interage com essa pessoa o que vocês passaram na vida é muito similar muitas relações que não deram certo com muito preconceito com muito isso com muito aquilo entende então a vida vem trazer a transformação dessa energia para que vocês possam de fato manifestar e se você não está em nenhuma relação se nada dá certo na sua eu sinto eu sinto que alguém que você que já passou pela sua vida eu não sinto que existe aqui a energia de uma nova pessoa surge não é um alguém que já passou pela sua vida que houve um processo aqui de expectativa muito grande onde as coisas não fluíram onde houve a perda dessa relação pode ter inclusive ter havido aqui questões de perda no sentido de ter tido aborto entre vocês se é o caso de uma relação heterossexual com condições para isso ou você se relacionou com essa pessoa onde você estou falando aqui agora para quem pode manifestar para quem quer por exemplo tem gente que é homossexual se relaciona com alguém do mesmo sexo e não quer ter filhos para quem quer existe a dificuldade de conseguir no sentido até de adotar alguém existe essa dificuldade o processo é dificultoso e para quem é casal heterossexual que está na idade fértil pode ter havido essa tentativa ou a vida trouxe uma gravidez e houve essa questão da perda do bebê e para quem já é um casal para quem já é de idade mais avançada já não está mais na idade fértil se você já conheceu alguém onde a história de vida de vocês é parecida onde houve questões de perda grande aqui entende eu fico perdida muitas vezes aqui na hora de darmos informações então eu não sinto que é alguém novo que vai entrar na sua vida é alguém onde a coisa não fluiu por haver muito questionamento muita paradeza na coisa muita questão de orgulho muita questão de preconceito mas uma pessoa onde houve muita afinidade e vocês tem uma história de vida parecida de muitos relacionamentos que não deram certo de muitas perdas e enfim né e eu sinto que essa coisa tende a andar né e se você não tem ninguém aparece uma pessoa nesse sentido mas eu sinto que pra maioria já apareceu e você já afastou e se você não afastou tá com problemas com essa pessoa da coisa não fluir e a partir do momento que você trabalha essa energia a coisa flui aqui tá ó direitinho tá certo então é isso se você ressoou deixe seu like seu comentário um beijo grande no seu coração excelente dia e até a próxima tchau